Item 9, processo 48.500, 17.50, 2011 e 55. Recurso administrativo interposto pelas centrais de alerta do Pará, S.A., em face do auto-infração nº 2, de 2008, lavrado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, ARCOM, que aplicou as penalidades de advertência e de multa em decorrência do descumprimento das metas relativas aos programas de universalização. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, ARCOM, por meio do termo de notificação nº 10, de 3 de outubro de 2007, comunicou à CELPA do descumprimento das metas dos programas de universalização e das irregularidades no atendimento aos pedidos de fornecimento de energia elétrica referente ao período de 2004 a 2006. Subjais dos autos, que no período entre 16 de outubro de 2007 e 16 de abril de 2008, a CELPA e a ARCOM trocaram diversas correspondências, objetivando dirimir as questões suscitadas no termo de notificação. Em 5 de maio de 2008, a ARCOM, a Agência Estadual, lavrou o alto de infração nº 2, 2008, aplicando à CELPA multa no valor de R$ 1.161.000.000, aproximadamente, e resignado a concessionária interpôs recurso administrativo em 16 de maio de 2008, por meio da Carta 1.500.2008. Sendo que, somente em 19 de janeiro de 2009, o diretor-geral da ARCOM, por meio do despacho 2, ao perceber que houve inversão dos percentuais de multas enquadráveis no Grupo 1 pela do Grupo 2 e vice-versa, modificou a penalidade de multa, ou seja, agravou seu valor de R$ 1.161.000.000 para R$ 2.269.000.000, aproximadamente. Em 12 de dezembro de 2010, pelo despacho nº 8, a ARCOM conheceu do recurso interposto pela CELPA e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a multa que teve o valor ajustado pelo despacho nº 2, ou seja, após corrigir os valores do Grupo 1 com o Grupo 2. Por meio da Carta 903, de 22 de fevereiro de 2011, a CELPA encaminhou o recurso à ARCOM, apresentando as razões de fato e de direito que fundamentaram o pedido de reforma da decisão recorrida. Postulou ainda que, uma vez mantida a decisão proferida, o recurso fosse encaminhado à ANEL. Em 4 de abril de 2011, o processo em epígrafe foi encaminhado à ANEL para apreciação em última instância recursal, tendo em vista que a multa foi mantida pela diretoria da ARCOM. Instada a se manifestar, em 29 de agosto de 2011, a SFE, por meio da nota técnica 77, recomendou uma nova reforma no valor da multa, ou seja, na decisão da ARCOM, com aplicação de penalidade de advertência e multa, e agora totalizando R$ 2,55 milhões, aproximadamente. Em 13 de fevereiro de 2012, pelo parecer 68, a Procuradoria Geral do ANEL opinou pelo conhecimento do recurso interposto e no mérito pelo seu provimento exclusivamente para anular todos os atos processuais posteriores à lavratura do auto de infração nº 2, a fim de que a ARCOM promova retificação do AI. Diante da possibilidade de eventual prescrição do processo punitivo, a PGE foi questionada quanto à possibilidade de ANEL avocar a competência delegada à ARCOM, exclusivamente para esse processo, de modo a promover diretamente todas as correções suscitadas, o que foi anuído pelo parecer 192, de 9 de março de 2012. É o relatório. Procuradoria. Na visão da Procuradoria, há vícios formais no processo punitivo no âmbito da ARCOM que pugnam pela nulidade do auto de infração. Primeiro, não há motivação explícita do arbitramento da multa e a da dosimetria aplicada com as condicionantes especificadas na resolução 63. De outro lado, há a majoração da sanção imposta sem a oitiva prévia em reformaço de impégenos, não se observando a oitiva prévia pugnada pelo artigo 64, parágrafo único da Lei nº 9784, de 99, de forma que reitero as conclusões do parecer 68 de 2012 para opinar pela anulação do auto de infração. Reitero ainda a opinião constante do parecer 192, de 2012, no sentido de entender possível a vocação da competência delegada da ARCOM para que seja proferido novo auto de infração após a anulação do mesmo por essa agência reguladora. Preenchido os pressupostos de admissibilidade com êxito do recurso por tempestivo. No mérito, a CELPA sustenta que o seu direito de defesa foi restringido, pois o diretor-geral da ARCOM não procedeu à análise acurada dos fatos expostos na manifestação ao termo de notificação e, sem expor os motivos para tal, decidiu pela instauração de processo administrativo. Argumentou ainda que a agência estadual cesseou o seu direito de defesa quando, sem motivação, elevou o valor da multa fixada pelo AI nº 2, de R$ 1.161.000,00 para R$ 2.269.000,00 aproximadamente. A Procuradoria-Geral da ANEL, ao examinar o recurso, assinalou no parecer 68 que a ARCOM não motivou explicitamente, como manda o artigo 50 do parágrafo 1º da Lei nº 9784-99, a decisão no tocante ao arbitramento da multa, limitando-se a transcrever o dispositivo da Resolução 63-2004, que tratam da dosimetria de penalidade, sem indicar quais as condicionantes que haviam sido consideradas para aplicar a multa para atuada. A Procuradoria asseverou ainda que a ARCOM, a pretexto de corrigir erro material consistente na suposta inversão dos percentuais aplicáveis às multas do Grupo 1 e do Grupo 2, majorou a multa da recorrente, sem antes determinar a oitiva da interessada, concluindo pelo provimento do recurso, exclusivamente para anular todos os atos processuais posteriores ao alto de infração nº 2, a fim de que a ARCOM promova a retificação do referido alto de infração. Com efeito, endosso a manifestação da Procuradoria, pois esse procedimento acarretou prejuízo à defesa, na medida em que a concessionária ficou praticamente impossibilitada de questionar os parâmetros utilizados para fixação da penalidade e não pôde oferecer razões que pudessem dissuadir a Agência Estadual de majorar a multa. Segundo a Procuradoria, a Agência Estadual incorreu em erro em procedendo, cabendo ao anel sanar os vícios processuais existentes. Inicialmente, recomendou a devolução dos autos à origem, a fim de que o alto de infração fosse retificado e, consequentemente, fosse aberto um novo prazo para a concessionária apresentar recurso. Haja vista que o termo de notificação é de 3 de outubro de 2007, ponderei que a anulação do alto de infração nº 2, com a consequente remessa dos autos para a ARCOM, resultaria em prazo exíguo para a conclusão da instrução processual em frase do prazo de prescrição quinquenal. Assim, solicitei que a Procuradoria avaliasse a possibilidade de a anel, em prol da celeridade processual, avocar a competência delegada ARCOM com o fito de promover todas as correções assinaladas no parecer 68-2012 da Procuradoria. Pelo parecer 192, a Procuradoria assinala que a solução ordinária é fazer com que o ato viciado seja repetido pela instância originária com o expurgo do vício, voltando o processo a retomar o seu curso a partir desse ponto. Isso porque, como o processo é uma sequência concatenada de atos, a declaração de nulidade de um deles produz a perda de efeito dos subsequentes que dele dependam. No entanto, a Procuradoria também reconhece que a Lei nº 9784-99 imprime algumas especificidades ao processo administrativo que faz diferir, em certa medida, do processo jurisdicional, por torná-lo mais maleável e menos formalista, citando como exemplo as hipóteses de delegação e a vocação de competência disciplinadas nos artigos 12 e 15 da Lei nº 9784-99. A Lei nº 9784-99, seu artigo 15, disciplina a vocação de competência, Assim, diante da hipótese antevista no artigo 15, é nítido o exercício de poder discricionário, uma vez que a lei não define quais seriam os motivos relevantes que justificariam a excepcionalidade da medida vocatória. Com efeito, as particularidades de cada caso concreto é que irão apontar se a vocação é ou não adequada para a espécie. No caso em exame, coaduna-se com o interesse público que as atividades fiscalizatórias e sancionatórias realizadas pela ARCON, por delegação da ANEL, atinjam o resultado útil e a infratura recebe a sanção proporcional aos ilícitos praticados. Ressalta-se ainda que a vocação proposta estaria circunscrita tão somente às decisões relativas à aplicação de penalidade deste processo específico. A vocação, nesse contexto, evitaria possível ocorrência de prescrição, impedindo que a concessionária permaneça impune pelas faltas cometidas. Quanto ao rito a ser observado para o saneamento do processo, no caso de a vocação da competência delegada da ARCON, acolha as recomendações contidas no parecer 192 da Procuradoria. E consiste no seguinte rito, incubir o superintendente da SFE de retificar o alto de infração e da ciência interessada de que disporá de novo o prazo para interpor recurso em face do alto de infração. Após essas providências, o rito deverá ser os mesmos dos altos de infração lavrados pela ANEL. Nesse sentido, se houver recurso da CELPA contra o novo AI, a SFE deverá se pronunciar em juízo de reconsideração e, caso a decisão não seja reconsiderada, o recurso deverá ser encaminhado à diretoria da ANEL, não havendo recurso a decisão transitará em julgado. Nesse sentido, passo ao dispositivo de voto. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.1750.2011.55, voto por anular o alto de infração nº 2.2008 da ARCON, avocar a competência delegada à ARCON para proferir decisões relativas à aplicação de penalidades em relação a este processo específico, determinar a SFE que proceda à lavratura de novo alto de infração em substituição ao alto de infração nº 2.2008, lavrado pela ARCON, observando, quanto ao rito, as recomendações do parecer 192 da Procuradoria. É o encaminhamento que faço. Guerra, discussão? Doutor André, eu fiquei com a dúvida aqui pela seguinte razão. A fundamentação, tanto pelo que eu dependi aqui do voto, tanto do parecer da Procuradoria e também da fala do Procurador-Geral, eu dependi isso, quanto do voto, é que seria nulo não o alto de infração, mas sim todos os atos que lhe são supervenentes, em particular, o despacho do Diretor-Geral em que ele recalcula o valor da penalidade. Mas a Procuradoria não apontou nulidade do alto de infração. O próprio voto também não. Então, acho que aqui o que a gente talvez tivesse que encaminhar é a anulação de todos os atos supervenientes ao alto, mas sendo lá o alto. E aí não precisa nem avocar, porque a gente julgando o recurso, a gente pode chegar a um novo valor. A questão é que o... Por favor. Pois não, mas a questão é que o alto, o Julião, o alto número 2, ele traz uma penalidade associada, o valor de 1.161.000. E posteriormente, com o reformulo alto, estabelece outra penalidade associada, que é 2.269.000. Então, nesse sentido, que a proposta é se anular o alto, porque o alto hoje tem dois valores, ele foi alterado e não foi respeitado o rito administrativo para a sua alteração. Então, a ideia é promover uma nova lavratura e sanar essa deficiência e permitir que a concessionária impete o recurso. Mas é para isso, doutor André, veja lá, no item 9 aqui do voto, acho que ainda é relatório, está lá, em 3 de fevereiro de 2012, pelo parecer 68, a Procuradoria opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento exclusivamente para anular todos os atos processuais posteriores ao alto de infração número 2. É a fundamentação nesse sentido de que a majoração feita pelo despacho do diretor-geral, da Arcon, ela levou, ela caracterizou violação para defesa contraditória porque não teve pré-evitiva da parte e sequer elementos de dosimetria, mas o alto, a própria Procuradoria disse que ele está rígido e a fundamentação do voto, já concluo, Tomás, e a fundamentação do voto também está nesse sentido, não se ataque em momento algum o alto e sim o ato supervenente que alterou o valor da... Então não vejo razão para a gente anular o alto nem para avocar, que é o caso de manter o alto em grau de recurso, fazer a correção ali da dosimetria. Não precisa... Só esclarecer, né? No caso, não teria o problema o alto já foi bem depois da perda, mas era um recurso nosso que a gente tinha que reconsiderar que as questões essas diferenças de coisas... No caso, eu entendo as considerações do Dr. Dilão como a campanha fiscalizatória, a campanha fiscalizatória ela está adequada, não houve vício na fiscalização. Então, ou seja, o que a campanha fiscalizatória identificou, que foi apresentado pelo TN e que culminou com a emissão no alto, está ok. A questão é o alto. E aí, vamos ver a procuradoria. O Dr. Dilão tem razão, eu acho que há uma imprecisão ou um equívoco, mesmo no parecer 68 de 2012, na medida em que ele ataca sim a legalidade do alto de infração, Dr. Dilão, por entender que não há motivo na fixação da multa, não há motivação na dosimetria, não há análise da dosimetria, há a simples transcrição do dispositivo da resolução 63 e nenhuma motivação. Aí, no parecer 68, o vício não é só a majoração com violação ao contraditório, mas também a falta de motivação da dosimetria e da sanção imposta no alto de infração. No parecer 68, o que se recomenda é que se anulasse todos os atos posteriores e que a Arcon fizesse o saneamento desta falha, motivando posteriormente o alto de infração e abrindo um novo contraditório. Aí, no parecer 192, para evitar que a motivação fosse refeita na origem com possibilidade de prescrição, no parecer 192, opinou-se, então, pela anulação dele e lavratura de novo alto de infração pela própria superintendência. Então, ou seja, aquelas ações irregulares já estão mantidas, o que você vai fazer adiante daquela campanha de fiscalização se lavrar novo alto e agora de maneira motivada. Eu continuo, doutor Márcio, com a seguinte preocupação. Se a gente... o TN de 2007, 3 de outubro de 2007, período de 2004 a 2006, se a gente anular o alto, a gente vai caracterizar a decadência, no caso, a decadência. Porque como... A gente leva a decadência, porque o ato nulo não se aproveita, né? O ato nulo. Então, assim, eu continuo achando que... Quanto que é a data? Lá para o AI, né? 2007 o TN? Não. O TN é 3 de outubro de 2007, mas o período fiscalizado ele se encerra em 2006. Está aqui no item 1 do relatório. Então, se a gente anular agora, é prescrição. Desculpa, não te entendi. Porque se o TN de 2007 não teria interrompido a prescrição? O TN? O TN de 2007. O TN interrompe a prescrição? Salvo engano? Não, salvo engano, o alto, né? Porque o TN já constitui o fato, impõe a sanção e abre o contraditório. Não, não impõe sanção. Não tem, não impõe. Não impõe sanção. Só constata a infração. Exato, constata a infração. Não sei se o TN é o suficiente para... Bom, mas se o alto de infração for sanável a motivação, nós precisamos sanear a motivação. Aí faz isso aqui, mas não precisa... Acho que temos que seguir sem a recomendação do parecer. Não precisa anular o alto. Anula o que é posterior. E aí não precisa avocar, doutor André, que é em grau de recurso e faz toda essa análise. É, aplica a teoria da causa amada. Isso. E vem para... Quer dizer, vem para a gente de qualquer jeito, o recurso e a gente julga. Aqui, né? É que em vez de... Aí a sugestão que eu faço, doutor André, é que em vez de a gente julgar agora, se me permita a sugestão, em vez de a gente julgar agora, o próprio relator faz... Aqui é como a gente procede, no caso, por exemplo, de reforma para pior. A gente manda ouvir a parte. Então o próprio relator pode cuidar de sanear isso e trazer para julgamento definitivo, aplicando a teoria da causa amadura. O que a gente decidiu fazer até publicamente outro dia, evitar descer isso para lá. Então acho que é o caso do próprio relator regularizar isso. Pois é, aí, se eu entendi, diferente então desse encaminhamento, a outra alternativa seria, nessa fase do processo, dá para sanear. Que aí, aquela retificação que foi feita lá no AI, seria oportunizado lá o agente para ele se manifestar sobre aquela questão e na fase de recurso aqui, já resolve essa questão. Não precisa voltar nem para a agência e nem avocar. Exatamente, ela seria saneada nessa fase. Mas aí ele teria ainda duas instâncias de análise? Não. Só seria um. Você teria suprimido um a primeiro. Mas não tem problema, porque os que são emitidos aqui já tem só uma mesmo. Se nós avocássemos, só teria uma mesmo. Isso não caracteriza violação e ilegalidade não, André. No final ele teve duas. Ele teve a alta inflação lá e vai ter depois. Mas eu entendi, aí como é que ficaria o processo? Porque a gente não deliberaria nada, agora não precisa de anular nada, nem o posterior. Não precisa anular o posterior. Tem que anular na forma que fez a procura, anular os posteriores e baixar a inteligência para fazer o... para que a empresa seja ouvida e se chegar ao novo cálculo. Aí a própria SFF faz. A SFF motivaria a dosimetria da sanção, o senhor intimaria novamente o agente para apresentar um contraditório e aí aplicando causa madura o colegiado julgaria de planos. Ok, parece interessante, mas eu vou retirar de pauta para a gente fazer essa análise e volta do planejamento. e aí